Ou para de tocar, ou desce a sepultura. Eu amo, Joma, eu gosto. Elize Rodrigues mandou um recado para o falso profeta Joma. Já curte e para não perder o vídeo de amanhã, se inscreve no canal, hein? O apóstolo Alex Borges, conhecido como Joma, se envolveu em mais uma heresia. E eu vou te mostrar o que esse falso profeta aprontou agora. Joma, eis que envergonhados e confundidos serão os que se levantarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo, todos perecerão. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Eterno. Isaías 41, 11. Ele é barucitada, ele é barucirreva. Há uma unção de Deus sobre a tua vida. Quem toca nesta unção, ou para de tocar, ou desce a sepultura. Ninguém destrói quem Deus levanta. Tem uma surpresa de Deus aí pra você, nesse final de semana. Pegue a tua cabeça, coloca um sorriso nesse rosto. Melhore essa cara. Você já passou por coisa pior. Não é agora que você vai parar. Você tá proibido de parar. Deus te abençoe, Joma. No vídeo de ontem que tá no card, eu te mostrei a live que deu confusão entre o youtuber que desmascarou o falso profeta e ele mesmo, o heresia de milhões, Joma. Mas o falso profeta Joma e o youtuber que o desmascarou aparentemente fizeram as pazes. Olha só. Você ama o Eliton Matos? Claro que eu amo o Eliton. E oro pela vida dele. O Eliton, você me ama? Mostra a tua face aqui, o Eliton Matos. Você me ama? Eu te amo, hein? Tá respondido a pergunta. Joma gravou um story dizendo que me amava e perguntou. O Eliton Matos, você me ama? Joma. Joma, eu gosto dele. Eu sinto nele que ele faz umas coisas às vezes sem maldade. Mas ele é o cara do momento e a gente tem que falar de quem está no momento. Todo mundo sabe que Joma hoje é o cara. Todo canal quer falar dele. Eu também não vou ficar aí fora. Não tenho nada contra você, Joma. E eu lhe amo. E quero estar com você pessoalmente. Beijo no coração pra ir a resposta. Se você não viu a confusão que aconteceu entre eles, clica na playlist completa do Joma que tá na minha descrição para acompanhar. Mas como sempre, tem uma palavra do pastor Eliseu Rodrigues e hoje tem algo diferenciado pra você ouvir. Se Deus fosse complacente com o pecado, Caio não sairia de sua presença. Se Deus fosse complacente com o pecado, ele não tiraria o Espírito Santo de sobressanção. Se Deus fosse complacente com o pecado, ele não cobraria o adultério de Davi. Se Deus fosse complacente com o pecado, ele não mataria Ananias e Safira já no tempo da graça. Tem muita gente mascarada em nossas igrejas, em nossos púlpitos. Tem cara de Abel, mas o coração é de Caim. Tem cara de Moisés, mas o coração é de Coréia, Abirão e Datã. Tem cara de anjo, mas o coração é de demônio. Jesus vai matar, desmascarar, atirar do nosso meio. E levantar a geração de verdade. Geração que é cheia da presença. Eliseu Rodrigues mostra na palavra de Deus algo que nós precisamos ter conhecimento e principalmente orar por isso. Que é para que esses falsos profetas se arrependam. Antes de mostrar a conclusão do pastor Eliseu Rodrigues para o idioma e esses falsos profetas, eu te digo que esse é o nosso dever. Alertar esses falsos pastores assim como aos demais. Em Ezequiel capítulo 3, versículo 18, a palavra é clara em dizer. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. Não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Então nós devemos avisar mesmo. E como ele há muitos, mas Eliseu Rodrigues nos mostra na palavra algo que impede Deus agir na vida do ímpio. Meu corpo, minhas regras. Meu pai não manda em mim. Minha mãe não manda em mim. Pastor não manda em mim. Eu não me submeto a nada. Eu sou o meu próprio Deus. Meu Deus, sou eu mesmo. É por isso que não há salvação sem arrependimento. Era o Jesus. Depois João Batista. Depois Pedro. Depois os apóstolos. Cada vez que estes pregavam sobre o arrependimento, eles anunciavam o reino de Deus. Por quê? Porque quando você se arrepende, você abre mão do seu reino e se submete ao reino de Deus. Quando você se arrepende, você está dizendo que você não mais se controla. É Cristo quem é Senhor. É a palavra que te domina. Digo não só para de homens sós profetas. Se arrependam dos seus pecados e voltem para Deus sem soberba. Reconheça que você é pecador porque há chance. Mas precisa de arrependimento e de se humilhar.